E como deu um show zaço, pra você que acompanha pela nova TV, você vai também poder acompanhar o Zé Cantor na Festa da Laranja, Festival Nacional da Tangerina. E como deu um show zaço, pra você que acompanhar o Zé Cantor na Festa da Laranja, Festival Nacional da Tangerina. E sou ausente, mas sempre fui fiel, nunca troquei minha casa ou num quarto de motel. Pode parecer mentira, mas a verdade eu te amo, por mais que você me diga, que às vezes se abandona. Confesso que é um erro, o pior dos meus defeitos, mas não deixo de amar, te amar pra cima. Às vezes te pego sozinha no quarto chorando, tento conversar, mas você vem dando me julgando. E faz birra, me xinga de tudo, diz que eu sou o pior homem do mundo. Mas a verdade é que você, não sabe que no mundo, não existe ser perfeito. Eu sei que sou ausente, mas sempre fui fiel, nunca troquei minha casa ou num quarto de motel. Na verdade é que você, não sabe que no mundo, não existe ser perfeito. Eu sei que sou ausente, mas sempre fui fiel, nunca troquei minha casa ou num quarto de motel. Eu sei que sou ausente, mas sempre fui fiel, nunca troquei minha casa ou num quarto de motel. Eu sei que sou ausente, mas sempre fui fiel, nunca troquei meu. Eu sei seי que sou ausente, mas sempre fui fiel. Eu sei que sou ausente, mas sempre fui fiel, nunca troquei minha casa ou 난 de vossa terula. E quem tá namorando vai brigar E eu vou virotar Sem ninguém pra atrapalhar Eu vou virotar E se quiser me acompanhar Eu vou virotar E se quiser me acompanhar Olha o Gustavo, o Bicel e o Marcelo E se quiser me acompanhar Vai, você cantou Menina que é a Patriz e quer rio Brilhou pra cá, Dizinho, Brasil Chega Eu não vou virotar Eu não vou virotar Eu, 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 o povo gostei do que ser Eu, 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 o povo gostei do que ser Eu, 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 o povo gostei do que ser Eu, 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 eu A boca me chamando e a poeira levantou Faz brilhão tudo doido, tudo querendo dançar Paredão tocando e dão pro tempo pra fora Ero, 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 o povo gosté do piseiro Ero, 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 o povo gosté do piseiro Poeira levantando e pegando desmonteiro Ero, 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 o povo gosté do piseiro Ero, 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 o povo gosté do piseiro Em Campina Grande tem a Luís e o Calçados A Luís e o Calçados, o rei das capas E Campina e Portados E forram pra ser pôr, tem que ser no interior A porta abaixando e a poeira levantou A vedão tá cantando e não contando pra chorar As mina tudo doida, tudo querendo dançar E forram pra ser no interior A porta abaixando e a poeira As mina tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando e não contando pra gera Eru, 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 o calçado e o piseiro Eru, 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 o calçado e o piseiro Eru, 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 o calçado e o piseiro Puleira levantando e espelho desmorteiro Eru, 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 o povo gosta do friseiro Eru, 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 o povo gosta de ele Eru, 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 o povo gosta de poeira, seu pino Efeito, diz você, chega! Chega! Brava, titi, titi, tchau! Tira o pé! Gerrara Dins! Vai! Vai Gerrara Dins! E a vaquejada começou, o paredão tocando As mina tudo lhe olhando, querendo um bingo gritar Cê do lado não sai da mão, pio, copo na boca Vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar Tô na grande, não importa, a gente chama E puxa o rabo, a mão me torna, adivinha quem ganhou Vou na via, me escuta o sacral Eu sempre eu sabe montar aqui Bora, junho, bora, junho, Luiz E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Quicando, rebolando no galope do papai E a vaquejada começou, o varelo tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar Cê lula não sai da bombinha, o copo na boca Vaqueiro, cavalo, não escolhi quem vai pegar Por é grande, não importa, a gente chama E puxa o rabo, a mão me torta, adivinha quem ganhou Por não vinha, me escuta, sai logo Desse pressa de montar aqui no meu cavalo E vamos ali fazer a mão Monta logo, vai, monta logo, vai Clicando, rebolando no galop E no papai, monta logo, vai E monta logo, vai O arrabo do truídeo E monta logo, vai Clicando, rebolando no galop E monta logo, vai Vai clicando, rebolando no galop É o ramo dos chicletes Ramo dos chicletes Cheio, cheio Eu pego o Wilson, mais Faloizo o calçado, a sua manhã loja de calçados De Pio Pina Grande César cantou Vem, vem, vem comigo Eu era o pegoi na cidade Eu curtia balada, vizinha, tomava xandão Andava de galho, cortado Bolo de magra, perfume do bom Entrou com esse vaquejado Comprei o cavalo, pireiro, queirão Agora nas colas, comigo, querendo arrastar Rabeto, bombeiro, razão Calma, menina, tenha calma Porque o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu disse calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta S.A.V.I.C.O.S. 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 E a galera perguntando por que é que eu separei Separado como se eu nunca me joguei E a galera perguntando por que é que eu separei Separado como se eu nunca... A gema na mão, a gema na mão, a gema na mão Essa é confusão, a gema na mão, essa é confusão A gema na mão, essa é muito bom Vou falar a verdade, mas vou falar a certeza Eu vou falar a verdade, mas vou falar a certeza Quem corra atrás de quem não preste é a polícia Quem corra atrás de quem não preste é a polícia Amanhã é a cena, vamos lá no Júlio Viando, vai quejar, amanhã Cheio, cheio Acertou, Mizeira Tire o pé de cheiro Bota pra Zena Vai Bora, Matias Eu tô na festa da laranja, agora meu perfil na parte da Silva Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu body Boa noite, boa noite pessoal Você tá curtindo aí a primeira noite da festa da laranja Cantou, Zé cantou fazendo a festa pra você Na primeira noite do Festival Nacional da Tangerina Agradecer aos nossos patrocinadores Agradecer aos nossos patrocinadores Agradecer aos nossos patrocinadores A gente vai ter a festa da laranja, não é uma boa noite Eu vou falar a gente que vai estar aqui no Júlio Viando Telecom e Lojas Atitude Vou interagir com você que está acompanhando aí Primeira noite da festa da laranja A Claudiene, boa noite Claudiene Lúcia Serafim, a Larissa Rocha O Marcos Antônio, Raquel Rocha Claudilene Leves, Carol Silva Janaína Maria, Jordana Silva Muitas pessoas aqui acompanhando Primeira noite da festa da laranja Olha só pessoal, lembrando Se você ainda não segue a nova TV Web Compartilha a nossa live Curte a nova TV Web Segue aí, Rivanil do Atitude No Instagram Interaja conosco Você que está aí acompanhando A primeira noite da festa da laranja Lembrando que hoje você ainda vai acompanhar O show da Samia Maia Ex-magnífico Francisco da Costa acompanhando A Janaína Maria, Socorro Freire Renata Silva O José Ferreira lá no Rio de Janeiro A Claudiene Neves O Eita Açaí lá em Lagoa de Roça Francineide Neide Comenta aí de onde você acompanha Mais uma transmissão da festa da laranja Eu que vou estar aqui durante toda a noite Interagindo com você Mostrando os três dias da festa da laranja Festival Nacional da Tangerina Boa noite Alexandre A Ivoneide Silva O Marcelo Marcelo A Carol Silva A Geane Vitória A Mayara e o Raquel Rocha A Jane Araújo A Alexandre Marques Que está acompanhando lá no Rio de Janeiro O Luciano Fernandes também aí acompanhando Então comenta conosco de onde você acompanha Mais uma live da Nova TV Web Pra que a gente possa interagir com você Você que está curtindo aí O show do Zé Cantor Boa noite Raquel Rocha O Alexandre Marques Que está acompanhando o Rio de Janeiro A Ivoneide Silva Que está na Paraíba O Eliane Justino Boa noite Eliabe A Maria Luzinense O Pedro Alípio Lúcia Serafim Jordana Silva Ailton Alexandre Larissa Rocha E o Wagner Adeilson A Janaína Araújo A Jana Araújo O Ricardo Silva Jaqueline Tomás A Delson Silva A Janaína Marito Então vai comentando aí A Janaína que está lá no Recife Socorro Freire Lá no Rio de Janeiro Alain Cardoso Lá em Boa Vista A Jordana Silva Acompanhando aí Josildo Félix Boa noite Ele que está lá no Rio de Janeiro Claudiane Neves Jaqueline Tomás No Rio de Janeiro José Cleide Nascimento Em Brasília Pedro Olímpio Natália Salles Lúcia Serafim O Emanuel Agradecer ao Emanuel Da X-Tec Telecom Está fornecendo aqui A internet Para a nova TV Web Internet que está show Levando qualidade Para você Que está acompanhando A primeira noite Da Festa da Laranja A Denise Sudério Acompanhando lá de São Paulo Alexandre Marques Jodinho do Félix Daniel Araújo A Maria Rodrigues Pessoal ligadinho aí Na primeira noite Da Festa da Laranja Festival Nacional Da Tangerina Então continua aí Comentando Desejando boa noite Porque daqui a pouquinho Eu vou voltar novamente Para interagir com você Mandar um alô Para você que está ligadinho Na Festa da Laranja Agradecer aos nossos patrocinadores Agromassa Mercadinho Preço Baixo Lá em Alagoa Nova Aí nove Na Alagoa Nova Lembrando também Do irmão A Rose Cleide Lá em Brasília Acompanhando aí A irmã do Veneziano Veneziano que está em parceria Com a Nova TV Levando qualidade E dá imagem Para você Que acompanha a Nova TV Web São muitas pessoas Acompanhando aí Festival Nacional Da Tangerina Festa da Laranja Mercadinho Preço Baixo E nove Rena Farma Em Lagoa Seca A mais nova farmácia De Lagoa Seca Caninha do Vovô Hortaliça Sempre Verde Martins Móveis Lembrando que a Martins Móveis Agora também com loja Na cidade de Matinhas Matinhas e Alagoa Nova Com Martins Móveis Central da Madeira Pimentel Gás Loja Samuel Pessoal Você já foi olhar A Black Friday Da loja Samuel Ali é desconto De verdade Procura aí As lojas Samuel Em Lagoa Seca Diego do Veleiro Campo e Construção Campo e Construção Que tem o melhor preço Para você Que vai construir Na cidade de Lagoa Seca Quitando a Santa Luzia Lá em Alagoa Nova Água Santa Vitória Água mais tomada Da região Sato Telecom X-Tec Telecom E lojas Atitude Abraça aí A Maria Rodrigues Acompanhando A Daniela Araújo Rosil do Félix O Pedro Olímpio Alexandre Marques A Denise Sudério Jordane Silva Emanuel Alúcia Serafi Natália Salles Pedro Olímpio Rosil do Jardim Então eu vou deixar você Acompanhando mais um pouquinho Do Zé Cantor Daqui a pouquinho Vou interagir com você Que está aí Desejando boa noite Comenta de que lugar Você acompanha A nova TV Web Não esquece hein Eu estou pertinho aí De completar 70 mil seguidores No Instagram Então procura aí Rivanildo Atitude No Instagram Valeu Volto daqui a pouquinho Para interagir com você Não vai faltar O resto Cuida Deus Menina linda Por favor Caçando mais eu Show Tira o pé do chão Bota pra gerar Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou Sou não Pra namorar comigo Tem que entender que eu sou Sou não Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Vai Eu porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma a santa é nada Toma, toma a santa é nada Do nada eu apareço na balada Vai, vai Do nada eu apareço Eu porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma a santa é nada Toma, toma Se é um problema Que eu vou ter que resolver Se é um problema Se é um problema que eu vou ter que lhe contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço Cadê o cubano, cê dele? Não sou não Eu porque eu amo a cachorrada Toma, toma a santa é nada Toma, toma a santa é nada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço Eu porque eu amo a cachorrada Toma, toma a santa é nada Toma, toma Toma, toma a santa é nada Comano, cê dele? Toma, cê dele? Gustavo, cê dele? E Castanha, cê dele? Chega, chega Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na barata Do nada eu apareço Acachorrada Toma sua cantada, toma, toma Do nada eu apareço na barata Do nada eu apareço Eu não quero uma casorrada Casorrada, casorrada Toma sua cantada, toma, toma Cheio! Boca pra gera Ronagadins, Unido, Brasil Viu, traçado, Lins Cheio! Cheio, Rana Dins Tá mais eu Vivo de baixo Quem foi do interior Joga a mão no seu Aê! Bora beber A galera do interior Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem outra Chama da moda Vivo de baixo Vivo de baixo Vivo de baixo Que tem que ser Que tem que ser Agora toma uma Toma uma Aqui pra curtir não tem outra Alô, meu prefeito Chega, Fátima Silva César Catouco, melhor Tertão do Brasil Chega, Gê, Rana Dins Chega, Gê, Gê Terra de gente bonita Tem o seu valor A gente não tem vestido Tá chamando a pesão Tem porra de verdade Aumenta o som do paredão Sabe por quê? A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem outra A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Que a galera do interior É foda Bora tomar uma Que pra curtir não tem outra Chosa, conduções E se lembra do som Cheio, cheio, cheio Vai na perna Solta a perna Que o Gustavo cede Cheio Se é sucesso, a gente canta Bota pra cima Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um nosso e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama Mas tá sentindo falta da roupa pela casa Cheiro de amor lua Cheiro de amor lua Aí na madrugada Fiquei nada errado Tá desesperada Louca pra me engordar O bebê vem me procurar O bebê vem me procurar O bebê vem me procurar O rei das capas O seu coração O seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um nosso e uma distração Meu corpo era o meu coração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas na madrugada Tá sentindo falta da roupa pela casa O cheiro de amor lua O cheiro de amor lua Cheiro de amor lua Aí na madrugada O bebê tá errada O bebê tá errada Tá desesperada Louca pra me engordar O bebê vem me procurar O bebê vem me procurar Vai Show César cantou Alô minha prefeita Fátima Silva Cheiro de Vamos lá Vai ter festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado Na beira da piscina O frio já tá montado Carme na churrasseira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Festinha lá em casa Pode chamar as amigas O paredão já tá ligado Na beira da piscina O frio já tá montado Carme na churrasseira Qualquer dia da semana E pra nós é sexta-feira Oi, ti, ti, ti Tom, tom Ti, 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 tom, tom Galera vai me dançar Escutando esse som Oi, ti, ti, ti Tom, tom Ti, 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 tom, tom Galera vai me dançar Escutando esse som Oi, ti, ti, ti Tom, tom Ti, 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 tom, tom Galera vai me dançar Escutando esse som Oi, ti, ti, ti Tom, tom Ti, 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 tom, tom Galera vai me dançar Escutando esse som Vai ter festinha lá em casa Pode chamar seu amigo O paredão já tá ligado Na beira da piscina O frio já tá montado Carme na churrasseira Qualquer dia da semana Vai ter festinha lá em casa Pode chamar seu amigo Já tá ligado Já tá ligado Na beira da piscina O frio já vai montar Carme na churrasseira Qualquer dia da semana E quando é sexta-feira Oi, ti, 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 ti Tom, tom, tom Ti, 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 tom, tom Galera vai me dançar Escutando Oi, ti, ti, ti Tom, tom Ti, 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 tom, tom Galera vai me dançar Escutando esse som Oi, ti, ti, ti Da, 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 da Escutando esse som Oi, ti, 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 tam, tam Galera vai me dançar Escutando esse som Uh! Tchum! Tchum, 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 tchum É isso aí! Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem o... Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não desce Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Você arrepiou, vivete Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Pegue! E agora o seu namorado vai saber Que você tem o... Eu vou deixar você ir embora Não é qualquer um que merece E agora o seu namorado vai saber Para que o bão no seu dele é rua Uh! Tchum! 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 Eu vou deixar você ir para a musculinha Marcando o seu peso E agora o seu amor vai saber Que você tem outro Jóia! Paz é cantor! Alô, Alô, minha prefeita Fátima Silva Jóia, produção e serventos E Daniela, produção Rona Gatim Zeldin no Brasil Ziu, ziu Filtraçado em mini-vergente Ei! Só sucesso Vai! Ah, o que que é isso? A jovem azul baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? É que sabe mais Vai começar o combate É soca, soca, toma, toma, bate Bate, corronado, saca, sanga, toma, toma, bate É soca, soca, toma, toma, bate Corronado, saca, sanga, toma, toma, bate Bate, corronado, saca, sanga, toma, bate É soca, soca, toma, toma, bate, bate O que que é isso? Vai jogar jubaninho, todo bem conflito Que entre elas já rola no madrido Qual é que tem mais talento, qual é que sabe mais Vai conversar É soca, soca, toma, 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 bate com rotais E vai começar o combate É soca, soca, toma, toma, bate com rotais É soca, soca, toma, toma, bate com rotais Chefe, a sol serenês gravando tudo É soca, soca, toma, toma, bate com rotais Eu tô no festival da laranja Todo mundo curtindo o Zé Cantor ao vivo Parabenizar a minha prefeita Fátima Silva Prefeita Fátima Silva Com apoio de Josa Produções DNA Produções Festival da Laranja 2019 Aqui em Matinhas Manda aqui um abraço especial A galera de Campina Grande Que veio marcar presença Meu amigo Gustavo Pizzaria Bom Sabor Sempre me acompanhando Juntamente com a sua equipe Cururubia E geradores luz A lua para com Shaolin Muito bem Shaolin Muito obrigado por sua presença Aqui com a gente hoje Júnior Aluísio Calçados aqui com nós Muito obrigado por sua presença Feio Trouxe consigo uma equipe maravilhosa Diretamente de Campina Grande Muito obrigado Só faltou ele né Chaga Moral Vamos lá Esse repertório aqui Eu quero mandar para o amigo Robertinho Que voltou com toda a energia Segunda música do repertório Vai para ele Mas primeiro Vamos tocar meu forró Bora Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão de pancata Eu vou tocar o meu forró Eu não vou tocar Desce, desce Desce sem parar Eu vou tocar o meu forró Você dança o chão de pancata Dança, desce Desce sem parar Doce, doce, doce Siga o forró Todo mundo dançou Achando o nó Vem pra cá Não fica aí parado Já se viu Dio que esse jota é seu engado Já curtiu Se o bagadão Ficou na memória Não vai saber mais Ligado nessa bola Não tem a noção da voz Quem quiser forró Venha dançar o meu forró Eu vou tocar E pra você dançar o chão de pancata Eu vou tocar Eu vou tocar Desce, desce Desce, doce Eu vou tocar Eu vou Você dançar o chão de pancata Eu vou Eu vou tocar Desce, desce Desce sem parar Chama, Pé Acorda, Pé Essa é a sua romperia Clube do corpo O espinhaço do véi O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi E quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi O espinhaço do velho começou a adolecer O aerobelinho no meio do salão O aerobinha nascendo no meu chão Uma tragédia a ver aconteceu O espinhaço do velho começou a adolecer O espinhaço do velho Quebrou 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 o espinhaço, é Quebrou o espinhaço, é Quebrou o espinhaço, é Para gostar de rolar Derruba, pia Brava, na vida, me chê Ei, olha o Wilson Brás Ei, o rei das capas Ei, Campina Grande, tem o rei das capas E ela não, 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 não E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga teu E eu não largo ela Ela não larga teu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha unha Isso aqui eu não rodo nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Eu chamo ela de medo Ela chega e me abraça Ela não larga teu E eu não largo Ela não larga teu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor Bota pra toda a chance, produção Simba, simba Isso é pra quem sabe Dançar forró Do jeito que me aguardem Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero ir pro forró Pra bagaceira Sem dançar para de domingo Segunda-feira Quero ir pro forró Pra bagaceira Sem dançar para de domingo Eu quero ir pro forró Seja de carona Pra dançar na noite inteira Pra minha dona Eu quero ir pro forró Seja de carona Pra dançar na noite inteira Eu digo o meu forró O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu-piu O meu forró O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu-piu Eu quero, eu quero ir pro forró Eu quero ir pro forró Pra bagaceira Sem dançar para de domingo Chama Bota pra gera Bota pra feira Puxa na seu fogo Eu quero ir pro forró Comigo Comigo Eu quero ir pro forró Pra bagaceira Sem dançar para de domingo Segunda-feira Quero ir pro forró Pra bagaceira Sem dançar para de domingo Eu quero ir pro forró Seja de carona Pra dançar na noite inteira Com a minha dona Eu quero ir pro forró Seja de carona Pra dançar na noite inteira Eu digo O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu-piu O meu forró O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu-piu Quero ir pro forró Pra bagaceira E vou, eu quero ir pro forró É bagaceira Sem dançar para de domingo Tchê-tchê-tchê Eu quero um bimbo forró Da bagaceira sem calçado Segunda-feira eu quero um bimbo forró Da bagaceira sem calçado Olha a sanfona, olha a sanfona Vamos ver a junha nos calçados Bota pra geral Olha a pegada no subindo a gata Pra batir, tia, tia, tia E nos braços e uma morena quase morro Belo dia, ainda me lembro O meu cenário de rão E amantes, o guarda-roupa Esquecarado, vestidinho amassado De pastinho, batom Papo de cerveja, uma viola na parede No cantinho da cama O rádio pava e o volume De perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando os amados dela Cima da cadeira Que era minha, né, na cela Falando do meu velho Após de caçador Que tem a taça Minha morena me beijando O rei da beira A lua, uma lãbinha Pela brastinha da beira Fotografando o meu cenário De almoço Eita povo forrozei Alô, vive lima Chega Chega Bota pra geral Chega No ar esteira O meu sapato pisando os amados dela Cima da cadeira Que era minha, né, na cela Que era minha, né, na cela Vem com o da dança Vem com o da dança Eita peça Minha morena me beijando O rei da beira A lua, uma lãbinha Pela brastinha da beira Fotografando o meu cenário De almoço Eita povo forrozei No ar, uma lãbinha Com o da dança O meu sapato pisando os amados dela Cima da cadeira Que era minha, né, na cela Ao lado do meu velho O roboche De caça, louco Que tem a dança Minha morena me beijando O rei da beira A lua, uma lãbinha Pela brastinha da filha Fotografando o meu cenário Olha só Boa! Chega Chega Vem! Vou! E todo o tempo Bota a letra minha Com o bota um ano Para uma vizinha Pela safra de resumir Todo o tempo Bota a letra minha Com o bota do bota Para uma vizinha Por uma sálata E todo o tempo Bota a letra minha Bota a letra minha Para uma sálata De resumir Todo o tempo Bota a letra minha Pra dançar com o meu vizinho na sala de rio Enquanto o fone vai trocando, vai gemendo O meu som preto é ela só E ninguém nota que eu tô de paquera no nosso amor Todo o tempo contra a fé Com o meu vizinho na sala Só pra dançar com o meu vizinho na sala Só pra dançar com o meu vizinho na sala E vou até ver com o meu vizinho na sala Luz da boa geradora, bora, xaulim! Gustavo Pizzanê, moça amor Alô, Tavinho, Tavinho, mora Xa, xa! Música Eu digo é nóis, é nóis, nós tá na boca do �oto Mas é nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Música É nóis, 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 é nóis 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 É nóis É nóis, 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 é nóis, é nóis 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 É nóis É nóis, é nóis Ô João, procura aí, Rivanil da Atitude no Instagram, pra gente tá boas risadas aí no dia a dia. A Fabiana Clementino aí acompanhando, a Claudiene Neves, comentando aí que é só as antigas que o Zé Trantor tá fazendo aqui. Parque da Laranja que tá lotado nessa primeira noite, e hoje que ainda é sexta-feira, Parque da Laranja lotado. Você imagina amanhã, no sábado, esse parque vai lotar, mais uma vez, né? A Raquel Rocha tá aí acompanhando. A Anaíris Batista tá lá no Rio de Janeiro. O Ailton Alexandre, também acompanhando. Eliane Alves, boa noite, Eliane. Pessoal que tá acompanhando aí, a primeira noite da Festa da Laranja, Festival Nacional da Tangerina. Lembrando da Agromassa. Agromassa, massas de tapioca, na cidade de Lagoa Seca. Você vai poder acompanhar como fazer receitas com as tapiocas, com as massas de tapioca da Agromassa, no Instagram, no Instagram, de Rivanil da Atitude. Roberto Oliveira aí acompanhando, a Claudiane Neves também acompanhando. Eliane Alves, a Anaíris, essa primeira noite da Festa da Laranja. E você que perdeu, né? Perdeu porque tem muitas pessoas aqui curtindo. Curtindo aí, essa primeira noite da Festa da Laranja, o Parque da Laranja lotado. Muitas pessoas aqui curtindo a primeira noite da Festa da Laranja. O José Sérgio acompanhando. O Júnior Gomes, ele que é, parabéns, diz aqui, comentando aqui, você merece tudo de bom. Valeu, Júnior Gomes. O Hermano e Silva, filho, Hermano e Filho também aí acompanhando. O Arley, som na escuta, acompanhando mais uma transmissão da Nova TV Web. Dudu Amaral acompanhando lá de Alagoa Nova. Então curte aí, primeira noite da Festa da Laranja. Festa, você que não veio hoje, mas dá um pulinho aqui amanhã na cidade de Matinhas. Parque da Laranja lotado nessa primeira noite do Festival Nacional da Tangerina. Amanhã tem mais, você vai poder acompanhar ainda hoje, na Nova TV Web, o show da Sâmia Maia. Ex-magnífico que vai fazer o show pra você daqui a pouquinho. Ela que vai encerrar aí, a primeira noite do Festival Nacional da Tangerina. Você que vai poder acompanhar ao vivo pela Nova TV Web. José Sérgio aí acompanhando. Ele e o Gerôncio também acompanhando. O Roberto Oliveira acompanhando aí. O Dudu Amaral, o Hermano e Filho, o Júnior Gomes, o Zé Sérgio, o Claudiene, o Roberto Oliveira, a Eliane, Alves, Ana Iris, Raquel Rocha, Ailton Alexandre e a Claudiene. Então, pessoal, vai interagindo conosco. Vai interagindo conosco. Daqui a pouquinho a gente volta pra poder você comentar de onde você acompanha a primeira noite, curtindo aí o Zé Cantor no Festival Nacional da Tangerina. Daqui a pouquinho a gente volta pra bater um papo com você. E você que ainda vai acompanhar o show da Sâmia Maia, ex-magnífico, que vai fazer um super show pra você na festa da laranja dessa primeira noite. Bota o uísque pro povo e vamos tirar o pé no chão! Hei! Derruba a piada Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Corte a mão do joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Corte a mão do joelhinho e pode rebolar Bate palma, mexe a pontinha, bate palma Mete, bate palma, faz manivela Bate palma, mexe a pontinha, bate palma Mexe a bonheira, já boninha E solta o grito! Bora, Bete! O nome dela é Vivi Lima! Cadê ímãs? Abriu! Correu lá! Arregou! Amarelo! Não aguento! Prima do Che! Traição é traição Romance é romance, amor Traição é traição Romance é romance, amor é amor Tira o pé, 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 pé A luna é prefeita, Fátima Silva Sou foda, na cama eu desculacho Nessa roupa, no meu culo, no carro Eu sou sinistro, melhor que o seu marido Esculacho, seu amigo, na cama eu sou perigo Avassado, um cara interessante Esculacho, seu amante, papel, seu picante Mas não se esqueça, sou vagabundo Depois que eu mudaria, começou a rolar o mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que proclam, não conseguem esquecer Pra te enlouquecer E não conseguem Aumenta, 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 aumenta Solteiro esbandando o braço, dando o século Aumenta, 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 aumenta Solteiro esbandando o braço, dando o século Traição, romance, amor Traição, traição Romance, romance, romance Amor é amor e romance é romance Amor é amor e romance é romance Música Música Ramos do Chifreche Música 1, 2, 3, 4 Que me, que me, tu Música Música Daqui a pouquinho tem Samia Maia Pra vocês Mais uma vez eu mando um beijo pra Vivi Lima Que já fez um show sasco aqui E daqui a pouquinho tem Samia Maia Pra dar continuidade A essa noite maravilhosa Internacional do Festival da Laranja E pra Mostrarmos mais uma vez A nossa nova canção Que já está com 3 milhões De visualizações No clipe Ranchinho, Zé Cantor e Luan Estilizado Chega lá com 3 milhões também Nas plataformas digitais Do novo CD Ranchinho que está na boca da galera Ô Jonas, cara legal Esse Ranchinho é um sucesso na parada Tá ligado? E menina linda Por favor Não vai faltar Amor e o resto Cuida, Deus Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida, Deus Solta o som Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o povo que eu tenho eu posso citar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida, Deus Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar Não vai faltar Amor e o resto Menina linda Menina linda Por favor Casar mais eu Eu Ok Então vamos lá Deixando aqui um abraço pra todo mundo Deixando um beijo pras meninas Tem alguma mulher solteira aí? Levante a mão Tem algum homem solteiro aí? Levante a mão Tem alguma mulher que quer casar aí hoje? Não quer nada, né? Vocês querem ficar solteiras, né? Quem quer ficar solteiro? Levante a mão pro céu Aê! Uau! Obrigado, gente! Obrigado, Matias! Levante a mão pro céu e grita obrigado Ê! Levante a mão pro céu e grita obrigado Ê! Tô solteiro! Qual é o meu estado civil 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 De espantelado Levante a mão pro céu e grita obrigado Ê! Levante a mão pro céu e grita obrigado Obrigado E a minha mãe me perguntou E a minha mãe me perguntou Quando é que eu vou casar Sai pra lá, mamãe Eu não tô nem ligando Prefiro ficar só do que mulher De perto, mano Levante a mão pro céu e grita obrigado Ê! Levante a mão pro céu e grita obrigado Pai! Levanta a chaga moral e grita obrigado Ê! Levante a mão pro céu Muito obrigado, Matias! Muito obrigado, gente! Vem aí, Sam, minha paia Pra dar continuidade A noite me fecha pra vocês Obrigado, 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 obrigado Tchau! 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 Quem quer mais uma faz um barulhão pro Zé Cantor Aê! Faz tempo que a gente pega uma música de dedo e me distúrgo Faz tempo de borró, vai! Bônus, é bônus Tchau! Uh! Passei a noite no borró Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Te conheceu Ah! E você não tem a gente sem gozar Da lua feia, da beira do mar Fazer a boa, não amanheceu Oh! Ah! Doa dentro do norte, que era a obra Eu quero dizer Vou te falar, não sei que eu vou te falar Ah! Tô me guardando a carne pra você Ah! Eu... De como você eu fui o bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais Isso só depende de você Ah! Ah! Tá bem feliz, tá hoje pra mim Pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no borró Só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Te conhecer Te conhecer Passei a noite no borró Só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Te conhecer E aí Obrigado, gente E aí São que é maia Obrigado, 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 obrigado Obrigado, senhor Maravilha de senhor Obrigado a estrutura de luz Parabéns, professor, que não é a estrutura de só Que não é a estrutura de luz Obrigado, obrigado Paulo Obrigado, obrigado a todos Tchau, 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 tchau Obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, amiga Obrigado.